Ei, seu Valdir, você está bom? Tudo bem, graças a Deus. Então nós estamos em cima do seu vazante. Aqui nós estamos na vazante de Valdir. Que cobriu tudo, mano. Ali é o rio. Nós estamos aqui, a água do rio baixando. Desce o remo aí para chegar na sua terra. Olha, um remo para chegar na terra. Estava cheio de milho, não estava? De milho, quiabo, tem tudo aqui, olha. Olha, gente, aqui o rio é lá, olha. Aqui nós estamos aqui, é feito a cheia. Mas já baixou mais dois metros. Né, meu querido? E aqui a vazante do homem, olha. Milho, quiabo, abóbora, tudo ele tinha plantado aqui, olha. Cana. Cana. Olha as pontinhas de cana, olha o moço. Mas está bom, Deus que sabe, né, Valdir? Vamos que vamos. Aí, olha, gente. A reconstrução da vazante, mostrando vários momentos aqui. Tem 40 anos que eu moro aqui nesse terreiro aqui. Quantos anos você mora aqui? 40 anos que eu moro aqui. O pescador, ele e a família dele. Aqui, gente, é o córrego lá do Tonto Silva, o córrego da manilha. Quem é de São Francisco sabe onde é o córrego da manilha. Córrego da manilha, ele sai ali. A água é mais preta. Ela demora em misturar com a água do rio, né? Aí, aí, maravilha. Se Deus quiser, nós estamos juntos aí. Isso aqui vira um ouro até. A hora que a água baixa, vira um ouro, né? Isso é o feijão. Feijão e abóbora é tudo. Feijão e abóbora vai ser um farturão doido. E tudo. Que está com mais... Hoje está com mais 2 metros, mais 3 metros de altura aqui. Né? Valeu. Grande abraço a todos. Bacana. Capinhaçu. Tchau, tchau.